E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão Senta, senta, senta na pica Senta, senta na pica Senta na pica, senta, senta na pica E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão Senta, senta, senta na pica E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão E tá chapada de bala, tá louca de tensão Chama no rebete pra botar tudão Senta, senta, senta na pica Senta, senta na pica Senta, senta na pica Senta, senta na pica O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk